Que orgulho assistir esse jogo, digno de semifinal de Libertadores entre Fluminense e Internacional. As duas equipes jogaram muita bola, as duas equipes queriam jogar bola. Não foi igual alguns jogos chatos que você assiste por aí de Brasileirão ou de Sul-Americana. Esse duelo sim foi digno de que um dos adversários será finalista da Copa Libertadores de 2023. O Fluminense jogando com o Inter em casa, você provavelmente esperava o Internacional retraído, jogando por um contra-ataque. Desde o primeiro minuto de jogo, o Internacional mostrou que não ia ser assim. Pressionava com linha alta a equipe do Fluminense. O Ener Valencia, o cara, é inacreditável. Ele é um monstro realmente. Deu muito trabalho para a defesa do Fluminense. Quando ele não estava com a bola, fazendo o zagueiro ter que parar ele, ele fazia parede, ele conseguia construir jogadas. O Fábio, experiente goleiro de quase 43 anos, foi muito bem pelo Fluminense. E o gol do Fluminense, ele sai depois de um lance de quase gol do Internacional, que o Fábio faz uma defesaça. E aí aparece o Cano, outro grande atacante. É impressionante como não existe fase ruim para o Cano. A fase ruim do Cano é ele fazer um golzinho na partida, é ficar dois, três jogos sem marcar. Negócio inacreditável. Ele abre o placar e olha como que é o futebol. O herói da classificação passada contra o Argentino Júnior foi o Samuel Xavier. Ele que foi expulso no finzinho do primeiro tempo. E aí foi o primeiro errinho do Diniz. Não ter consertado. Mas o Internacional seguiu em cima, empatou no fim do primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o Fluminense mesmo com a menos faz as trocas. Mas existia uma proposta. Toques curtos quando tivesse a posse de bola e quando perdesse, todo mundo atrás da linha da bola. Mas o Internacional seguiu em cima. O mercado fez um gol, só que a bola resvalou na mão dele, então foi anulado. Quem está atacando não pode ser beneficiado pelo toque de mão. Logo em seguida, o Alan Patrick fez um belíssimo gol. Até costumo dizer que o Alan Patrick é o D'Alessandro do presente do Internacional. E assim, 2x1 para o Inter com jogador a mais, mas o Fluminense foi valente, não desistiu. E depois de um escanteio, a bola sobrou para o Cano novamente ele empatar o jogo. Um empate com mais gosto de vitória para a equipe do Fluminense. Mas a decisão está totalmente em aberta no Beira Rio. Eu não sei quem vai passar, mas eu fiquei encantado com a partida de futebol que eu assisti. Todo mundo que gosta de futebol e assistiu esse jogo, eu tenho certeza que saiu muito satisfeito.